Música Estamos a partir de agora falando diretamente aqui do Clube Juvenil aqui no Centro de Caxias num evento realmente importante para os engenheiros, arquitetos, químicos, enfim todos esses profissionais associados ao SEAC a SEAC que é realmente uma referência, uma noite maravilhosa aqui no Juvenil e mostrando uma coisa importante para o associado, mostrando os números, mostrando conquistas mostrando ações que beneficiam o associado no dia a dia, né, Juvenil? Boa noite, Quadros, boa noite a teus telespectadores realmente, a gente diria que após quatro anos na frente da SEAC tivemos grandes avanços, grandes conquistas mas isso em detrimento não só da minha pessoa, mas de uma diretoria coesa uma diretoria trabalhadora, uma diretoria criativa em que fez com que nós chegássemos agora ao final da nossa segunda gestão transformando a SEAC na maior entidade do interior do estado e uma das três entidades do Rio Grande do Sul então isso nos gratifica, nos dá uma nova força a gente fica entusiasmado o novo presidente, o Gilmar, está entrando com um gás novo um sangue novo para fazer a continuidade dessa entidade que agrega os engenheiros, os arquitetos, os agrônomos os químicos, os geólogos, os tecnólogos e os técnicos de nível médio Conquistas, hoje com a concorrência que está aí com a necessidade de profissionais cada vez maior hoje a maior crise que a gente sabe é gente ter um grupo qualificado eu sei que tu cresceu aí a níveis em quatro anos realmente importantes até porque eu estou vendo aí o pessoal orgulhoso da entidade que foi formada por essa diretoria e pela própria equipe da Associação do Rio Grande do Sul eu sei o nosso ego porque realmente nós assumimos uma associação em 2008 com em torno de 240, 250 associados e hoje o último levantamento feito em outubro nós com 545 associados começamos uma entidade onde nós tínhamos quatro convênios hoje estamos com 61 convênios um caixa conforme demonstrado super ativado deixando a entidade com superávit já preparada para o próximo presidente dar a continuidade e investir porque na realidade uma associação de classe ela não visa fins lucrativos tudo que se busca, tudo que se ganha é reinvestido no seu associado nós tivemos uma enormidade de cursos, de palestras trazendo professores, trazendo técnicos trazendo pessoas de alto nível para Caxias do Sul para dar a continuidade e o aprimoramento dos nossos associados esse é o grande objetivo da entidade estou vendo aqui para fazer um trabalho como esse inclusive numa noite como essa agora há pouco eu estava entrevistando o Rudimar aqui da Tecnitube e tu tens mais uma gama de entidades e empresas apostando e apoiando esse evento também exatamente, nós sozinhos a gente não faz nada sabe que hoje tudo tem um custo tudo tem uma necessidade financeira e para esse evento nós estamos trazendo com nossos patrocinadores a Todeschini, a Casa Serra a própria Tecnitube que tu falaste agora do Rudimar e o CREA que é um grande apoiador nosso um grande incentivador que está aqui hoje presente com o seu presidente recentemente reeleito o engenheiro Luiz Alcides Capuani que isso demonstra hoje o que é a SEAC no cenário não só a Caxiência ela extrapolou os seus horizontes hoje a nível estadual ela é considerada dentro do CREA uma entidade modelo não é por nada que nós em 2008 já recebemos o troféu de CREA Qualidade como a entidade mais organizada do estado do Rio Grande do Sul então são trabalhos feitos que trazem seu resultado e isso demonstra que a gente estava indo pelo caminho certo SEAC gente nossa fazendo um mercado uma comunidade mais qualificada Música Música Música